e salve meus amigos eu sou Tony na trilha aqui da cidade de Leos no sul da Bahia sejam todos bem-vindo mais uma vez tá bom é isso aí meus amigos no vídeo de hoje eu estou aqui no bairro do Pontal tá bom estou aqui as margens da Avenida Lomanto Júnior e estou aqui em frente a nossa belíssima Baía do Pontal que é formada aí pelo Rio Cachoeira e vários afluentes né alguns afluentes que fortalece o Rio Cachoeira e todos juntos chegam até esse local aqui formando essa belíssima Baía do Pontal aqui na cidade de Leos no sul da Bahia tá bom mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a você e mostrar também algumas imagens sobre esse banco de areia que tá sendo formado aqui né foi formado aqui aqui em frente nesse meio aqui entre a Praia do Cristo e Avenida Lomanto Júnior né aqui no Pontal com a Baixa da Maré né a Maré tem subido bastante mas também ela tem baixado muito então nos últimos dias é com a Baixa da Maré acabou se formando aqui nesse meio esse banco de areia como você pode ver aí nas imagens ele deve ter uma extensão aí de uns 150 metros mais ou menos tá bom ele é formado aí com a Baixa da Maré como eu já falei e fica um cenário muito bonito né a Baía do do Pontal que já é bonita com esse banco de areia dá mais um charme aqui a esse local você pode ver aí o camarada tá bastante baixo tá muito baixo aqui é mais tarde quando a Maré subir aí daqui a algumas horas quando a Maré subir esse banco de areia vai ser submerso tá bom não é possível mais tá visualizando o que também aí acaba provocando um insegurança para quem navega nessa área né porque é preciso saber que nesse ponto aqui há um banco de areia então não é qualquer embarcação por exemplo que pode estar trafegando aí nessa faixa do meio né nesse ponto aqui o a Baía do Pontal ela tem uma profundidade maior nas laterais né lá pelo outro lado beirando a Praia do Cristo e aqui por esse lado aqui beirando Avenida Lomanto Júnior tá bom ali a frente você pode ver a nossa querida ponte Jorge Amado e do outro lado aí fica a Praia do Cristo como eu já falei também fica ali o Cristo Redentor né o Alto do São Sebastião a Avenida parte da Avenida 2 de Julho também é possível tá vendo daqui e é isso é um local aí onde você pode tá tendo aí é a visão né de parte da Baía do Pontal e também boa parte aí da cidade é um local muito bonito vale muito a pena você tá conhecendo quando vem aqui ao nosso município fica a dica aí para você tá bom Baía do Pontal aqui na cidade de Leos segue aí um dia maravilhoso muito calor tem feito muito calor nos últimos dias aqui nem parece que a gente não está mais no verão já estamos aí no outono mas o sol resolveu aparecer aí e tem feito aí os dias maravilhosos de sol muito calor e isso tem atraído também algumas pessoas né para praia o nosso litoral aqui de Leos então é isso você pode ver aqui embaixo que a maré tá muito seca algumas pessoas aí aproveitam essa situação para fazer pesca aí de siri né muitas pessoas gostam de fazer pesca de siri algumas pessoas também gostam de fazer pesca de molinete em alguns locais aqui é possível tá fazendo essa pesca nessa pesca e é isso meus amigos tudo lindo aqui na Bahia Oi e aí está esse belíssimo banco de areia aí que tá sendo formado aí nos últimos dias só lembrando aí que com a mudança do da maré a mudança do vento e também a influência da lua né esse banco de areia com o tempo ele acaba desaparecendo tá isso aí é repetindo não é assim ele não fica aí o tempo todo com a mudança do tempo é esse banco de areia acaba mudando de local ou até não é mais possível tá vendo ele dentro de alguns dias isso depende muito da condição do tempo da condição da maré do vento tá bom é isso aí lá do outro lado também fica o morro do Pernambuco e aqui fica todo o entorno aí da Avenida Lomato Júnior aqui na Bahia do Pontal no bairro do Pontal aqui na cidade de Leos tá bom e lembrando que se você gostar desse conteúdo você pode estar deixando aí o seu like é você também pode participar com a gente aí através dos comentários tá bom deixa o seu comentário aí é muito importante sempre que posso tô respondendo aí a todos e você também pode ativar ativando aí o Sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e o mais importante se você ainda não é um inscrito você pode estar ativando aí a sua inscrição se você gostar do conteúdo é claro tá bom Tony na trilha agradece a todos aí todos os seguidores todos os inscritos todos vocês que passam por aqui e nos visitam aqui mesmo que não seja inscrito Tony na trilha agradece de coração aí a visita e a participação e a audiência de todos vocês tá bom é isso aí vou ficando por aqui eu espero que você goste desse conteúdo deixa aí o seu joinha nesse vídeo para fortalecer e até a próxima aí com mais um conteúdo tá bom Tony na trilha aqui da cidade de Leos no sul da Bahia dando uma uma passadinha que hoje é em frente a Bahia do Pontal fazendo essas imagens para você tá curtindo aí beleza minha galera então é isso vou ficando por aqui forte abraço a todos e até a próxima hein tamo junto valeu